Alô! Bom dia! Bom dia! Quem está falando? É o Josiel. Jo... Joqueziel? Josiel. Josiel, muito bem. E o que que tira o sono do Josiel? Cara, o que me tira o sono é na hora de... Sono chega na hora de dormir, né? A pessoa quer fazer aquela brincadeirinha, a mulher fica faltando pistura, aí sempre deixa a pessoa na mão, aí o camarão fica como pensando um monte de besteira, mas eu não consigo dormir, cara, sem dar uma brincadeirinha. Você é casado, Josiel? Sim. E a sua esposa não gosta das brincadeirinhas? Então, é por causa que eu quero todo dia, né? E ela não quer. Ah, todo dia. Você quer todo dia com a própria esposa? É lógico, né? Porque... Ah, precisa ser internado. Não, não fala. A hora do ronco! Essa doença é rara! Não, não.